Aaaaah, então vamos lá! Neste vídeo eu vou responder essa pergunta, e de tempo em tempo eu recebo lá no Instagram, e eu já tô cansado de ter que toda vez escrever a resposta passo a passo. Então eu tô gravando pra... na próxima vez que alguém me fizer essa pergunta, aí eu já vou enviar esse vídeo. Pelo amor de Deus, eu tô aqui Flourão, dá um curtir nesse vídeo, Vem aqui nos comentários e comenta qualquer coisa É só você aprender qualquer coisa aleatória E ligar pro YouTube e divulgar esse vídeo pra mais pessoas E a pergunta é Onde aprender livros de forma gratuita, de graça? E ainda mais, na internet Vamos entender o contexto Por que as pessoas costumam perguntar sobre isso? Tem duas situações mais comuns A primeira é quando a pessoa realmente quer aprender livros Realmente quer se comunicar com os surdos Fazer o seu ambiente mais acessível Só que essa pessoa não tem condição de fazer Seja porque não tem dinheiro pra fazer curso Ou porque aonde mora, a região aonde está morando Não existe curso de livros ainda Ainda não tem oportunidade de estudar livros por causa do lugar Então nessa primeira alternativa Quando a pessoa, ela realmente quer aprender Mas não tem condições de fazer curso Se você for esse tipo de pessoa Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra te dar A notícia ruim é que provavelmente Você fica aí na internet pesquisando 10 mil professores de Libras E sentindo um milhão de canais de Libras E assistindo aulas aleatórias E cada um, assim, cada dia, cada hora E assistindo uma coisa diferente E aí você fica na ilusão Que você está aprendendo Libras Só que se você encontrar um surdo ali fora Um surdo mais puro mesmo Você não vai conseguir se comunicar Sabe por quê? Porque a maioria desses canais Que ensinam Libras de Porta Gratuita Não ensinam exatamente tudo E nem tão pouco na ordem Que você precisa pra você aprender Porque a maioria desses canais Quando ensina O objetivo é no final E vender um curso Então esses professores Eles têm um curso pensado Então você vai assistindo lá Coisas aleatórias no canal deles Mas que não vai te ajudar A se comunicar A fazer o que você quer fazer E no final vão querer vender um curso E você, pelo que a gente já falou Não tem condição de comprar Então é mais uma ilusão Que você está aprendendo Mas de fato não está E não tem problema nenhum Eles quererem vender o curso deles É o trabalho deles Estou falando que O problema é que você vai estar Na ilusão que está aprendendo E como você não tem condição de comprar Pode ser que você vai perder Muito mais tempo E talvez até se frustrar Na primeira tentativa De se comunicar com uma pessoa surda A boa notícia que eu tenho é Que nesse canal aqui Eu estou disponibilizando Um curso de Libras completo De forma gratuita Um curso na ordem Direitinho para você conseguir aprender Um curso assim Um curso completo mesmo de Libras Começando no básico Então se você ainda não sabia Dessa novidade Venha aqui nos comentários Ou na descrição Que vai clicar no link Para você ir para a playlist Aonde tem as aulas na ordem Porém Tem um segundo grupo de pessoas Que querem aprender Libras Mas Elas estão procurando Aprender Libras por gratuita Mas Na verdade Elas foram atrás disso Porque elas viram Uma base de emprego E exigiam Libras E aí elas Eram certiadas Para poder Assumir aquela vaga Para esse grupo de pessoas Eu lamento muito Eu fico muito triste E eu lamento Pelo fato de você Estar desempregado Desempregada E talvez Desesperado Procurando Algumas alternativas Para conseguir um trabalho Logo E sair dessa situação Que talvez vocês tenham Porém Você pode estar mais atrapalhando A comunidade surda Mais atrapalhando o surdo Do que ajudando Você é isso Você é De fato Está atrapalhando uma aula Ao invés de ajudar Porque Aprender Libras É um caminho É uma jornada Que não é um curso de 60 horas De 100 horas Que vai te fazer Aprender Libras de fato E se tornar intérprete Libras Tradutor intérprete É uma jornada Ainda maior É um caminho Ainda mais longo Então Você aí Fazer um cursinho Aleatório De poucas horas Para já começar A atuar Você está aí Atrapalhando O nosso trabalho Atrapalhando Presuditando A comunidade surda Você não está ajudando Eu sei Que é difícil Estar desempregado Estar em uma situação Nem de vulnerabilidade financeira Mas Pelo amor de Deus Não passa isso Se você procurar na internet Você vai até encontrar Cursos gratuitos de Libras Lá Cursos explicados Ou cursos muito baratinhos Aí você vai fazer lá As aulas correndo Sem prestar atenção em nada Ou as aulas vão ser mais de texto Ou só sinais Assim Banana Azul Coisas mais simples E no final Quando você encontrar Um churro lá fora Você também não vai se comunicar Então não resolveu nada E aí você Muito menos Vai estar pronto Para ser um tradutor De texto de Libras É muito triste Que ainda existem lugares Para piorar Às vezes Orgos públicos Que tem esse tipo de vaga Que ainda aceita É esse tipo de coisa Né E no final Em perdes Em prejuízo De verdade É os surdos Que não vão conseguir Se desenvolver Uma pessoa Que não está Apaixonada De verdade É lamentável Que o Brasil Ainda brinca de inclusão Mesmo tendo tantas leis Para isso Se você gostou desse vídeo E gostou de saber Da novidade Que aqui tem um curso De Libras Gratuito Completo Não esqueça De curtir o vídeo Comentar É hoje E VEMO